Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aqui fazer meio que um bate-papo sobre filhotes, tá? Eu pensei em fazer o vídeo separado, cada um com um tema, mas eu fiquei com medo dele ficar muito confuso, porque sobre filhotes tem muita coisa interligada. Então se eu fosse fazer um vídeo só sobre cuidados, outro vídeo só sobre dúvidas, uma coisa ia juntar a outra, então achei melhor fazer um vídeo só, tá? A maioria da dúvida das pessoas, por incrível que pareça, é como cuidar do filhote, gente. Aí é assim, como vocês podem ver, aqui tem uns filhotes mais empenados, tem uns filhotes mais peladinhos, e tem uns menorzinhos, tá? Então com isso aqui, eu já vou responder pelo menos umas três dúvidas aí, que eu tô recebendo muita dúvida sobre isso no... na parte de criação, tá? Esse aqui é um filhote reverso, um pouco mais sujo, tá? Ó, tá bem bonitão, eu tirei ele hoje do ninho, ele tá exatamente com 20 dias, do tamanho que ele deveria estar, e com as penas certinhas do jeito que ele deveria estar, tá bom? Agora esses aqui, tem a mesma idade dele, esses aqui também tem 20 dias de vida. Mas o que que aconteceu? Vocês podem ver aí quatro filhotões lindos, de um casal auto-sexado, cara branca, só que eles estão sem as penas. É um ótimo casal, mas como vocês podem ver, o macho não é um bom pai. No meu caso é o macho. Em outras situações, podem ser tanto a fêmea quanto o macho. Como assim não é um bom pai? Eles alimentam bem os filhotes tudo, mas como você pode ver, ele arranca os canhões das costas dos filhotes, tá? Ó, tá tudo crescendo agora, por quê? Esse aqui, eu tirei hoje do ninho. Aqueles ali, eu tirei há cinco dias atrás. Eu tirei eles com 15 dias de vida do ninho, 15, 16 dias de vida do ninho. Por quê? Porque o pai tava batendo muito no filhote. Eu vou deixar esse filhote aí, apanhando do pai? Ficando tudo cheio de sangue? Não, gente, eu vou tirar. Então, se você tá com esse problema aí, e você não quer que o pai bata mais no filhote, aqui eu tiro, tá? Porque eu não vou deixar o filhotinho aí apanhando tudo depenado. Então, eu tiro e começo a tratar o filhote no bico. Como que eu sei que eles eram bem alimentados? Eles estão filhotes grandes, estão do mesmo tamanho desse. Estão muito saudáveis. Vocês podem ver, estão bem, assim, espertinhos, ó. Ó. Tá vendo? Eles são bem espertos. Mas estão sem as peninhas das costas. Não tem problema nenhum. As penas vão crescer normalmente, ó. Como você pode ver, já tá crescendo até o canhãozinho ali. Então, tá aí. Se o seu casal tá batendo no filhote, se você quiser deixar lá até os 20 dias de vida, você deixa. Eu tiro com 20. Se você quiser deixar até os 25, você deixa. Mas você vai já estar ciente que os pais vão arrancar todas as pernas deles. E eu tiro antes pra não judiar do filhote. Eu tenho tempo de cuidar tudo. Você pode ver, ó. Eles estão bem grandões. Então, eu tiro. Agora, tem a outra situação. Esse aqui, ele também, ele tá saudável, tudo bonitinho. Esse aqui é dois dias mais novo do que esse. Então, ele é, assim, uma ave. Ele é um reverso também. Bem limpo. Vocês podem ver. Ele só tem essa manchinha aqui. Eu tirei ele. Junto com o outro. O porquê? Eu não gosto de ficar incomodando os casais. Então, se eu arranco o ninho, eu tiro um filhote, depois eu ponho o ninho de novo. Depois de dois dias, eu vou ter que arrancar o ninho de novo. Tirar o filhote, colocar o ninho de novo. Então, eu, eu particularmente, prefiro tirar os filhotes de uma vez. Eu espero um chegar com 20, 21 dias de vida. E já tiro todo mundo junto. Por quê? Minha opinião. Eu estresso o casal uma vez só. Eles vão ver que os filhotes deles sumiram uma vez só. Eles não vão passar aquela semana vendo. Sumiu mais um filhote. Sumiu mais um filhote. Sumiu mais um filhote. Na minha opinião, isso estressa a ave. Então, eu, aqui do berçário das aves, eu prefiro tirar o filhote de uma vez só. Então, você pode ver. Esse aqui é maiorzinho do que esse. Porque esse aqui é mais velho do que esse. Mas ele está saudável. Ele está do tamanho que ele deveria estar. Fica apenas do jeito que ele deveria estar. Bem espartinho, ó. Como vocês podem ver. Tirei hoje do ninho. Já está até pedindo mamar para mim. Esse aqui, ele está da mesma idade desse. Certo? Agora, eu quero falar sobre esse aqui, ó. Esse aqui, gente, era para ele estar igual esses dois aqui. O que que acontece? Os pais não estavam alimentando ele direito. O porquê? Aqui, no meu caso, é porque eu tinha muito filhote no ninho. Certo? Então, os filhotinhos maiores comiam. E os pais não conseguiam alimentar ele direito. Tem muita gente aí que me pergunta. O pai não está alimentando o filhote. O que que eu faço? O pai não está alimentando o filhote. O que que eu faço? Eu tiro. Tá? Por quê? Tem gente que abre o ninho, alimenta o filhote dentro do ninho com os pais e devolve o filhote lá dentro. Isso, mais de uma vez por dia. Na minha opinião, estressa o casal. Se você já viu que os pais não estão alimentando e você vai ter que alimentar, para que mexer no ninho todo dia? Para estressar o casal? Estressar os outros filhotes que estão lá dentro? Essa, gente, é a minha opinião. Então, o que que eu faço? Eu tiro. O filhote começou a se desenvolver de novo, ó. Ele está ficando bem grandão já. Ele é dois dias, ou um dia. Ele é dois dias mais novo do que esse aqui. Aí ele voltou a crescer, voltou a se desenvolver, porque assim, filhote que não come, não cresce. Isso é para qualquer ave, é para calopsita, é para agapornia, é para periquito australiano, é para burque. O filhote, se ele não comer, se ele não comer, ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver. Então, eu tiro do ninho e eu trato dele. Quantas vezes eu trato dele? Esse aqui, eu estou tratando sempre que o papinho dele esvaziar. Então, ó, tem papinho ainda. Daqui mais ou menos duas, três horas, eu vou tratar dele de novo. Desses aqui, eu trato quatro vezes por dia, tá? Daquele ali é a cada três horas, mais ou menos. Desse aqui, eu trato quatro vezes por dia, sendo uma vez de manhã, uma vez na hora do almoço, uma vez mais para o final da tarde e uma noite antes de dormir. E desses aqui, que já estão com vinte dias de vida, esses aqui estão com mais ou menos dezoito, né? Dezessete, dezoito. Eu tenho anotado certinho lá no meu caderno, mas aqui eu vou falar mais ou menos para vocês terem uma ideia. Esse aqui, eu trato a cada três horas, tá? A calopsita, os periquitos, eu trato junto com esses aqui. Eu trato dele a cada três horas. Esses aqui, eu trato quatro vezes por dia, dez ml. Aquele ali tá comendo mais ou menos uns sete ml. Esse aqui já estão comendo dez. E esses aqui, eu trato três vezes por dia, tá? Dez ml. Uma vez de manhã, uma tarde, uma noite. Os periquitos, eu deixei com eles, porque eles estão praticamente na mesma idade. Esses periquitos aqui, é aquele ninho que tava com cinco periquitos do casal azul. Tá os cinco aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O que que eu fiz? Eu tirei eles tudo juntos também. Então, vocês podem ver, tem um menorzinho aqui, ó. O mais velho é aquele. Mas tá os cinco periquitinhos aqui. E eu vou cuidar desses, dessa turminha aí por um tempo. Outro ponto é que muita gente me pergunta como cuidar, tá? Os cuidados que eu tenho com esses filhotes aqui. Eles estão em... Eu chamo de tapoer, você pode chamar de balde, do que você quiser, hein. Ele tem mais ou menos vinte e cinco, vinte litros, vinte e cinco litros. A tampa dele eu deixo furada. E no fundo, eu ponho palha de hamster. Certo? Com relação ao frio, vocês podem ver que tá com bastante filhote. Eles vão fazer essa bolinha aqui, ó. E um vai esquentar o outro. Então, com relação ao frio, você não precisa se preocupar. Agora, se mesmo assim, você tá preocupado com o frio... Eu tô procurando aqui uma coisinha. Eu vou dar um pause no vídeo e já vou mostrar pra vocês. Achei. Se vocês estão preocupados com o frio, o que vocês podem fazer? Um ursinho de pelúcia. Você pega, gente, deixa assim, ó. Não precisa enfiar. Tá? Esse daqui tá até com papinho, ó. Mas já tá sequinho. Ó. Se você tá com medo do frio, você pode estar fazendo isso. Por quê? Eles se enfiam tudo aqui embaixo. Eu posso voltar daqui duas horas e eles estão enfiadinhos aí. Certo? Mas, um aquece o outro. Não vou precisar disso aqui agora. Então, o primeiro ponto aí de como cuidar deles. Eles são bebezinhos. Você não pode colocar eles na gaiola agora. Você vai colocar eles dentro de uma caixinha. Com a cama do hamster. Certo? E sempre que isso aqui estiver sujo, você vai limpar. Quando limpar e quando você vai saber que tá sujo. Gente, isso aqui fica marrom, tá? Você vai ver que começa a vir um monte de mosquinha. Isso é o extremo. É claro que você não vai deixar chegar nesse ponto. Mas quando você vê que tem bastante cocôzinho em volta e que a palha tá começando a mudar a cor, você limpa. Do jeito que essa caixa aqui tá cheia, eu vou limpar isso aqui mais ou menos a cada dois dias. Certo? Então, tá aí os pontos. Quando tirar o filhote do ninho. Os motivos pra poder tirar o filhote do ninho antes. Depois que tira o filhote do ninho. Como vocês vão deixar os filhotes. Quantas vezes vocês vão alimentar, tá? Eu alimento os periquitos e esse mais novinho com a seringa, aquela agulha de alumínio. Ou vocês podem alimentar com a colher e os outros eu alimento com a seringa que tem a tripa de mico na ponta. Quando passar esses filhotes pra gaiola? Eles estão bem novinhos. Esse aqui eu vou explicar através desse aqui. Ele já tem a pena nas asas, tá vendo? Mas ainda falta a pena nas costas, ó. Saiu o canhãozinho, a pena tá começando a sair agora, ó. Tá vendo? Quando esse filhote empenar, as penas dele terminar de crescer, eu passo ele pra lá. Então, ele tá com 20 dias. Isso vai acontecer mais ou menos quando ele tiver 25, de 25 a 28 dias de vida. Então, esse filhote com 25, 28 dias de vida, eu passo pra lá. Então, aqui eu já terminei. Vamos pra cá, então. O filhote tá com 25, 28 dias de vida e tá empenado. Aí, mamãe do Apolo, ó. O Apolo comendo já a sementinha. Então. O filhote empenam e eu passo ele pra cá. Vocês podem ver que os puleiros estão baixos. Né? É, todos os puleiros eu deixo no baixo. Eu ponho duas tigelinhas de semente. E uma de água ali no fundo. E por que eu deixo a de água no fundo? A hora que eu chegar aqui pra alimentar esses filhotes, eles vão vir andando tudo pra cá, ó. E se a tigela de água eu deixar aqui na frente, eles vão entrar, vão se molhar, vão fazer toda uma bagunça. Então, eu deixo a tigela lá no fundo. Certo? No começo, eles não vão conseguir andar direito nessa grade. Eles ficam tudo juntinho no canto dali ou no canto dali. Mas com... Vamos supor... Eu deixei eles aqui com 20 dias, 25 dias de vida. Mais ou menos uns 4, 5, no máximo 6 dias depois. Eles já se acostumam com a grade. E começam a andar assim. Bem rapidão. Certo? O porquê as tigelas? Mesmo eles estando na papinha, eles vão se familiarizando com a semente. Tá bom? Aqui no frio, eu cubro essa gaiola. Com o quê? Com uma manta, um cobertor. Uma coisa bem grande. Eu cubro ela. E deixo só essa parte aqui aberta. Essa parte assim. Eu cubro a gaiola inteira. E eu só não fecho essa lateral. Certo? Quando os filhotes desmamarem, quando eles começarem a comer sozinhos, eu tiro os puleiros de baixo e ponho os puleiros pra cima. Porque daí não vai correr o risco dele subir no puleiro. E ele ainda tá comendo papinha. E ele fica meio que com preguiça de descer pra beliscar as sementes. É por isso que eu deixo os puleiros embaixo. Pra ele não ficar assim em cima. Aí a semente tá lá e ele não vai comendo a semente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero ter tirado aí muita dúvida. Que eu tava recebendo bastante comentário sobre isso. Se mesmo assim vocês ainda ficarem com alguma dúvida como cuidar do seu filhote. Até essa fase aqui, ó. Que é a fase que eles já estão praticamente desmamando. Eles desmamando, eles são aquelas calopsitas assim... Que você só vai precisar tomar cuidado com o frio, né? Quando faz muito frio. A calopista morre de frio, sim. E se tem sempre sementinha, água fresca pra eles, comida novinha. Tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Aproveita e já se inscreve no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram. Todas as fotos, os filhotes. A gente posta tudo lá. E até a próxima.